Música Olá a você que acompanha a coluna Puxo Fole do Diário do Nordeste Uma das bandas mais históricas do forró A gente vai conversar agora Bem conhecido dos mais antigos De quem acompanha o forró Meninos, obrigado pela atenção e receber a gente A gente é que agradece pelo espaço Um abração aí a todos que fazem o Diário do Nordeste Um abraço a quem tem arrochado da Babysol Estava conversando com o Carlinhos ainda há pouco Que o nome deles é bem conhecido Dos mais antigos E a gente que, pelo menos eu que sou mais novo A gente ficou assim, meio, onde conseguir fonte Onde conseguir pesquisa E ele vai contar pra gente um pouquinho da história da banda Como é que surgiu a banda de vocês? Babysol começou com brincadeira de quintal Entre eu, meu irmão, Celso, tocando bateria E Cleene E daí veio uma apresentação no colégio De outro nordestino Aí meu irmão fez o pandeirinho de lata de doce Que era só pra brincar Quando a gente criança, na época, eu peguei uma lata de óleo E fiz o acordeon E meu irmão o triângulo E daí começou, surgiu essa entrevista Aliás, essa apresentação E meu pai começou a se empolgar E começou a comprar um acordeon E daí veio essa onda de Babysol Graças a Deus estamos até hoje Conta pra gente, assim, algumas composições de vocês Que ficaram marcadas, né? Até pra quem não conhece Vocês podem dar uma palhinha? Meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Essa música é bem tocada Tem paixão proibida Energia, desejo e magia Muitas músicas, né, baby? Som, graças a Deus Sou vaqueiro ferroado Te amado Tô ferrado Sou seu gado É demais Seu toque Seu prazer E por aí vai Trinta e sete anos, né? Trinta e sete anos Pois é, trinta e sete anos Mas você hoje tá se despedindo da banda Como é que é isso aí? Conta pra gente É, rapaz Três anos atrás Eu tava Aliás, eu tava com esse projeto montado Pra montar Carlinhos Baby Mas Pra não sair, pra não acabar a banda Não, se sair vai acabar a banda Porque você tá desde o início Mas não, graças a Deus Babysom vai continuar Agora eu vou entrar com o meu projeto Agora em junho Já tem alguns shows marcados Já pra minha banda Que leva meu nome Carlinhos Baby Mas Babysom segue sim Já vem cantura nova aí Alagoana Pois é Hoje o show de vocês Tá tão concentrado Vocês são de Juazeiro do Norte Aqui no Ceará Mas tá concentrado aonde? Até porque a gente vê pouca apresentação De vocês aqui pro Fortaleza, né? A gente toca bastante Alagoas Sergipe Entendeu? Um pouquinho do Maranhão Então a gente tá focado mais aí Suquita, né? Como é que você analisa Essa invasão de outros gêneros? É positivo? É negativo? Tem espaço pra todo mundo? Como é que tá sendo Essa imersão de outros gêneros Dentro do forró? É o seguinte Eu achei Eu acho, né? Um pensamento meu Eu acho que Assim, o autêntico forró Assim, Pernambuco Porque foi Luiz Gonzaga Certo? Mas o Ceará Concentra as melhores bandas Os melhores músicos Com certeza Eu sou baiana E geralmente Quando o pessoal da Bahia Vai dizer Vamos gravar um CD De forró Não, pega o pessoal do Ceará Eu acho Que baixaram um pouco A guarda Exatamente Baixaram um pouco As composições Entendeu? De lançar Músicas novas Então os sertanejas Você vê que a maioria Das bandas De forró Vem tocando As músicas sertanejas Acho que Baixaram um pouco A bola Acho que deveriam Os compositores Cearenses Deveriam Se prontificar Fazer mais músicas Concorda? Exato E pra encerrar A gente tem uma novidade Primeira apresentação É isso, Dani? É, sim Pra mim tá sendo Uma satisfação enorme Quero agradecer A toda a família Bebisson Fazer parte Desses 37 anos De história Quente e arrochado Gente, não é brincadeira Não E pra mim tá sendo Uma satisfação muito grande Fazer parte Dessa grande festa Conta um pouquinho Da tua história Tu veio de que banda Como é que começou A tua relação com a música? Ah, eu sou alagoana mesmo Então venho de outras bandas Como também já toquei Na Avelóis Anjo Azul E tinha voltado Pra minha casa recente Que era a banda Carisma Mas como ela deu uma paradinha Então surgiu O seu convite Da Bebisson E eu não recusei Né, gente? Você se mudou Na sua cidade? Como é que tá? Tá vivendo mais aqui no Ceará? Como é que tá a situação? Não, ainda tô nessa conexão Lá e cá, né? A princípio Como é que tá a relação De trozamento com a banda, né? Porque é sempre uma datação De repertório Como é pra você E até pegar músicas Eu acho que você Não viveu Há 37 anos atrás, né? Então Como é que tá sendo Pegar essas composições E tendo que interpretar De um jeito novo, né? E também com a mesma emoção Dos meninos Não, mas pra mim É satisfatório Porque até Porque relembrar Sucesso de um passado É bom demais E aqui É uma família Então assim Me acolheram muito bem Fui muito recebida Então eu tô em casa Tô familiarizada Praticamente Obrigado pela atenção De vocês, né? Boa sorte Boa sorte, Carinho Na nova fase, né? Também boa sorte, Dani Aí na nova fase À frente da banda Sucesso E até as próximas entrevistas Obrigado, irmão Obrigada Tchau, gente Tchau, tchau